Isso, tá vendo? Nem lembrava que não tava com a bateria. Ah é, a gente tava com o Leão, tá. Parece que você tem algo a dizer. Eu tenho uma pergunta. Mas acho que você não vai me responder. Bracken City. Sabe, depois do incidente, o mundo mudou. Você salva uma pessoa e outra é sem o pai. É normal? Acho que eu mudei também. É normal que o golaça... Leon S. Kennedy? Tá passando ali da... Você não mudou. Só acha que mudou. Ele tá bem? Olha, parece uma terceira capa. Parece uma coisa que eu não posso falar. Chegamos. Voltar. Não pensa demais, bonitão. Um parante. Até mais. Ah, mano. Tá bem estranho esse gogó. Agora tá normal. Mas tava estranho. É sempre assim. Eu acho. Eu acho. Mas que perigo é que vai acontecer com o saco na cabeça. Como ela se respira? Olha lá. Como é que... Ah, isso aqui é batata, né? Deve ter uns furinhos. Veio atrás do sangue de quem? Do meu ou do Sadler? Tá no hard? Nossa, eu não lembro. Wesker. Mudança de plano sul. E não é que é o Wesker mesmo? Não é mesmo? Eu não lembrava. E claro. Recuse se quiser. Obrigada pelos 17 meses, amigo. Muito obrigadinho. Acho que isso é suficiente. Eu vou lá por, viu? Muito obrigadinho. Interessante. Tá bom. Eu faço. Mas vai te custar mais caro. O Wesker tá aí. Por que ele mesmo não pega estranho? Folgado. E lembre-se. Eu não gosto de... Esperar, eu sei. Folgado. Vai lá. Você, cara. Cara chato. Folgado. Já tá aí. Ué. Bão? O que seria bão? Ué. Não é ruim. Não tá ruim, tá bom. Tá, gente. Como é que joga? É uma boa andada até lá. Como é que joga? Eu não sei. Calma. Tá. Eu preciso do moço. Como é que pega isso? Eu não tenho que jogar. Que bom, meu Deus. Eu não tenho que jogar. Eu não tenho que respirar conta. Não, tá bom. Tá respirando, tá bom. Eu não tenho que matar. É muito verdade A famosa que não mata, a cor parece Ah, eu viro que eu vi uma cabeça de fogo Tem uma escada ali pra trás, será que ele veio pra lá? Esse aqui tá com música de emoção Eu acho que é o jogo, viu? Eu acho que é o jogo Porque eu devo ter... Eu não sei o que aconteceu na verdade Deixa eu abaixar aqui Ah é, é o jogo, é o jogo Calma, calma Tá muito alto o real, calma, calma Calma Melhorou? 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 O jogo tá alto É, então Melhorou? Alô, alô Melhorou? 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 Obrigada, obrigada Quase não me escuta Quase não me escuta Oi Deve ter desconfigurado Calma Melhorou? Perdeu a voz Perdeu a voz Eu não sei fazer mais... Tá, eu tenho um plano Eu tenho um plano É porque eu tô sem fone Quando eu tô sem fone Eu falo baixo Nossa, mas meu cabelo vai ficar todo preto, ó Aqui tá descascando Pronto, agora eu falo alto Tô falando alto, não tô? Agora eu tô falando alto, não tô? Não tô? Sabia? É porque com a caixinha Eu falo no meu tom normal Só que o meu tom normal É extremamente baixo Tanto é que quando eu mando áudio pro meu pai Meu pai fala que ele tem que pôr na TV Porque ele não escuta O que eu falo Que eu falo pra dentro Aí quando eu tô com fone Eu não consigo me escutar Então eu falo mais alto do que eu falo normalmente Entendeu? É a técnica, é a técnica Aí com a caixinha eu falo normal Eles não... Como? 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 Sai, 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 sai Peraí, peraí, não me bate, não me bate, não me bate Gente, me prendi Sai! Ai que bom Ele me deu isso Não Isso não Isso Nossa chat, eu assisti uma coisa que eu estava... Quando eu estava ausente Eu assisti Kingsman Que filme bom Eu assisti trem bala de novo Porque trem bala é muito bom Mas assisti Kingsman Nossa senhora É muito legal As câmeras Eles fazendo assim Nossa, é muito legal Recomendo Faltam assistir um Muito daora Muito daora Pô, as cenas de ação As câmeras Pô, é muito legal o jeito das câmeras Aí ele atira assim Aí faz aquele zoom assim Na arma assim Aí sai a bala Aí a bala faz assim, ó Aí já vem um cara E já esquiva E faz assim, nossa O trem bala é muito bom No Discord eu sou o Brad Pitt do trem bala Eu sou o Brad Pitt do trem bala Nossa, da trem bala é muito daora Eu assisti umas quatro vezes já Nossa, é muito daora, é muito legal E a cada vez que você assiste Você descobre uma coisa nova, sabe? É muito legal Muito daora Eu ainda não achei a Lady Gaga Eu acho que ela canta só Comencei meu filme decente Ô, eu já assisti o Kingsman É legal Recomendo Recomendo Morronha Ah, era uma droga Deixa eu deixar alguma coisa passar Acho que não Eu deixei, né? Eu claramente deixei Ô É bom Eu preciso ver os outros Kingsman Deixa eu ver Eu achei os filmes da Agatha Christie Mas Eu não entendia nada Que o Poahor falava Então Eu não sei Não sei Eu não sei Silo? Silo? É filme do que? Jojo? Bojojo? Ah, tá! Eu pensei que eu estava falando do filme Jojo No Jojo Rabbit Também é muito bom Obrigadinho por deixar no look, Betinho Obrigadinho Também tem o Jojo Rabbit também Que é muito legal Triste, mas legal Série da Apple Ah, eu não tenho a Apple Gente, tem um treco para pegar Mas acho que a porta não abre nunca mais, né? Ah Ah, ela abre Eu quero ver o que que tinha Ah, mas tem coisa ali também Calma, mas são muitas opções Eu não sei lidar com muitas opções Já recomendou o Silo Ah, você recomendou o Silo? Ah, eu não lembrava o nome Eu não tenho, cara Como é que eu assisti? Tu acha que eu tenho? Não? Eu acho que não Não sei Eu acho que não Foi lá Você pegou emprestado, né? Porque pirataria é errado, né? 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 Você pegou emprestado Teu primo, né? Teu primo? Teu primo, né? Nossa, achei eu que ia comprar o Terminal 81 Tava R$16,00 Eu tinha R$6,00 na Steam Faltou R$10,00 Vocês acreditam nisso? Opa, batalha Eita preula Tá vivo? Eu deixei coisa pra trás É, mexeu ali Nem sei o que é isso Ah, porque não sabe, né? Você é um cara, assim Super Super correto Você não faz esse tipo de absurdo, né? Não faz, não faz O de investigação, né? E parece ser mó da hora Aí eu ia pegar o Terminal 81 Pra gente jogar no Halloween Ainda bem que eu não peguei, né? Porque eu não consegui fazer live no Halloween Eu preciso de mais jogos Mais cartinhas pra vender na Steam Ai, moça, ainda bem que eu te achei Só dá pra combinar com alguma coisa, não, né? Um PC, porque você não pega? Porque eu tenho um PC, mas não tenho dinheiro É isso, é isso, é isso Ahn... Suas armas estão em boas mãos, parceira Eu ajeito tudo Ahn... Pega melhor, ó Achei que minha porta tava aberta Maleta melhor não precisa ainda Ai, Grief, tudo bem? Quanto tempo, né? Eu sei Minha costa tava muito ruim Então... Tá sendo complicadinha até eu conseguir operar de novo Então... Vai ter épocas que eu vou conseguir Aí eu vou sumir Aí eu vou voltar Que aí, pra melhorar a dorzinha Eu preciso ficar 100% de repouso, sabe? 100% daquelas, né? Porque eu não resisto Eu vou brincar com ela Eu vou fazer uma comida que é minha terapia Aí... Puf, sabe? Mas... Deixa eu gastar todo meu dinheiro E aí... A gente vai e volta Vai e volta Perdão Mas tamo aqui Tamo aqui Eu tentei voltar antes, mas... Nossa... Desde a BGS eu tava ruim E olha que a BGS eu fui de cadeira de roda Cadeira de roda E eu fiquei ruim, sabe disso? Eu tô pegando mais detalhes Achei que meu humorzinho voltou Daí... Sai moço Estou pegando recursos Sai moço Estou pegando recursos Sai moço Gente, eu voltei melhor, né? Tô jogando melhor do que quando eu não tava Olha... Olha... Vou sumir mais vezes Olha... Quero saber de lá no Wake, cadê? Então... O meu objetivo era terminar esses jogos Né? Aí temos os... Os... É... Índios brasileiros pra jogar Mas é uma coisa tipo Uma live Duas lives Temos... Ai! Que isso, cara Que grosso! Ai, ai! Pula, querida Pula! Gente, ela não quis Ela não quis Ai, Dani! Um cara que eu roubei Uma pizza com o gelado no mercado Cheguei em casa com uma assada Nossa, eu tava vendo no TikTok Sim, gente Eu comecei a ver vídeos no TikTok Porque tem muita gente desenhando E eu acho muito legal Aí... Eu vi no TikTok Um moço falando assim Ah, eu vou pôr o frango pra descongelar Aí o moço coloca o frango assim Do lado de fora pra descongelar E ele volta o frango taçado com batatas Eu achei engraçado Então... Aí o Alan Wake Era o próximo da lista, entendeu? Tipo assim... De jogo comprido, né? Porque tem os joguinhos mais curtinhos E tem os joguinhos mais compridos Aí eu quero jogar muito o Alan Wake Porque lançou o 2 E eu quero muito ver como é que é o 1 Porque eu não sei nada do 1 Eu nunca vi nada do 1 Já tá até baixadinho aqui Já tá até baixadinho aqui Encontrado Mas moço, eu tô na parte segura Não existe? Gente, eu não sei jogar Eu não lembro Não existe parte segura? Se o moço tá aqui Ele tá bem Ele tá seguro Não tá? Eu posso matar o moço No... Jogos Mortais aqui Nossa, agora deu uma refrescada Aí choveu também, gente Porque aqui deu uma chuvinha também Você vai jogar um e não vai entender nada? Ah, normal! Normal, 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 normal E eu ainda vou falar que gostei Porque eu vou gostar Quer apostar quanto? Eu gosto das coisas Muito fácil, entendeu? Posso entender nada? Posso entender nada Ai, estamos aí Filme Né? Jogo Muitos eu não entendo Gente, eu gosto Entendeu? Ai, eu gosto Gente, eu preciso mudar os pepo pro Natal, né? Quando a gente tá na cama, assim Que tá de repouso, né? É tão estranho Porque o tempo passa tão rápido Mas ao mesmo tempo ele passa tão em câmera lenta Que tipo, pra você Ao mesmo tempo que é segunda-feira É domingo, sabe? É muito esquisito, né? Joguei três vezes e não entendi Ah, mas daí tem tutorial no YouTube Ai! Ai, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu Sai esquisito Mas assim, o importante é o sentimento, né? Que você sente ali no jogo, na hora Entender A gente vai nos detonar depois Né? O detonado Não, né? Não quer Ou é rápido, ou devagar Espole É os dois Cara, é muito bizarro É muito bizarro De verdade mesmo Louco É muito doido, não? Só não Não É muito doido De verdade Ao mesmo tempo que você pensa que é janeiro Você vai ver e é dezembro É muito esquisito Daqui Desce, 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 desce Pisa, pisa, pisa pisa Pisa, pisa pisa Aia, ah! Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? Eu não gosto de fazer isso, mas eu vou ter que fazer Mas não é nem janeiro, nem desenho É muito confuso É muito confuso Você fica sem noção do tempo Boa uma caixa Dá licença aqui, obrigado A chave querida escuta aqui porque eu não recebo notificação, amiga Agora eu vou voltar a fazer a live Tem que ver se o sininho está ativo Eu não sei se é um sino na Twitch, eu não lembro Moço, moço, não Mas isso que vem Alô, ai, tem isso Gente, calma Jogo violento Vem pelo Twitter Pelo X, né? Pelo X Foi você E aí tinha o código Aí tem, então eu falei Ah, tá tudo bem, né? Vou clicar ali porque Ai! Eu vou clicar porque não foi eu que tentei entrar no meu Twitter Aí eu lembrei que Twitter agora é X, né? E aí eu fui ver os e-mails que chegam do Twitter do X Aí escreve assim, tipo Ah, não sei o que Do X Aí entre parênteses Antigo, Twitter Só que esse não tava Tava só Twitter Eu falei Gente, eu caí na date Será que eu fui hackeada? Será que eles vão sequestrar o meu celular? Meus dados? Aí eu fiquei meio preocupada Mas não aconteceu nada Desliguei o Wi-Fi Reiniciei o celular três vezes Dei descarga cinco Tudo pra não acontecer nada, sabe? Pro segurança Mas... Deu medo? Deu medo? Não pegou nada não Mas deu negócio? Deu negócio? Já fizeram isso? Então eu fiquei muito cagaz Mas tava tudo bem Gente, eu vou melhorar minha faca E só Porque eu tô pobre de novo Não, louca Não O que que eu quero? Nada Porque eu não tenho dinheiro É Nossa Acho que agora Acho que eu não lembro O que que eu fiz Gente, o que eu acabei de fazer? Ah, eu melhorei minha faca, né? Deixa eu fazer disso Deixa eu fazer Disso O que mais? Já fizeram isso? Fizeram não Eu dei descarga Chamei a Samara É... Reniciei o celular Desliguei o Wi-Fi Passei a TV Passei a TV Passei... Ai, ai, ai Gente, não dá Passei antivírus Dei três giros Nossa, os bichos estão muito bravos, gente O que que eu fiz? Ai, louco Peraí, moço Peraí, moço Peraí, moço Ai, finalmente Credo Entendi, foi nada Até o último capítulo De que? De Dark? Ah, é normal Falam que é assim mesmo Você não entende nada Mas é legal O importante é o sentimento Eu resumo de Alan Wayne Que é o escritor E a mulher dele sumiu Enfim É Essa parte aí eu sei Eu tô sabendo Mas o dois fez sucesso, né? Falam que é legal Mas pra jogar o dois Eu quero jogar o um Mas... Gente, a decoração de Natal Ele se atualizou Ué, eu posso fugir? Eu posso fugir Dane-se Dane-se O sentimento de ódio Porque você não entendeu Mas é normal não entender Ninguém entende É Dark Mas o importante é o legal É que é legal Vai jogar o dois Slow motion Tem slow motion? Não sei Eu não vi nada Eu não vi nada Minha, a única coisa que eu vi Foi uns Uns Sustinhos Assim Tipo uma cara aparecendo No No Twitter Que foi compilado do Alan Foi, é... Melhores Não é melhores momentos É só um cortezinho da live, né? Eu tenho a sensação De que você sabe o dia Eu vi o ator lá Que parece o... Eu não vejo aquele ator Que ele parece Bradley Cooper Eu não pareço Bradley Cooper Na capa? Parece muito Prazer ajudar Eu pensei Você vai rodar 10 FPS? O importante é rodar, né? Não vai morrer agora O importante é rodar Não vai abrir Viu não? Viu não? Oi moço O que vai comprar? Moço, eu quero arrumar minha faca Eu quero... É isso mesmo, viu moço Eu vou ficar devendo Qualquer outro tipo de coisa Pior que eu deixei coisa pra trás O que eu peguei do moço lá Nada Ele diz Ride 6 Não é a segunda temporada Não vi Ah, eu vou salvar aqui Mas ainda não Essa flaca de vídeo Não tem função Que o jogo dele Pegue Que o jogo perde Ah, não tem problema não Qualquer coisa a gente finge o que? Que é... Que é... Jogo de Playstation 1 Oh, jogo de terror Não é bom Aqueles jogos de... Tipo, do Puppet Combo Não dá um medinho Que é gráfico do Play 1 Não dá medinho Gente, quebra o Puppet Combo Não tem problema não Olha isso aí também Quando eu vou jogar Gente Né? Né? Meu banco tá quase me pressando Dinheiro A situação que tá... Mas é isso, entendeu? Tá sem pressa Tenho que catalogar os fatos Primeiro, as cobaias estão a solta no complexo Segundo A única saída está lacrada A unidade de força de alta vontade Vontagem Vontagem Sumiu E a saída não abre sem ela O Freezer deve ter uma unidade de força lá É um suprimento de força de emergência Para caso de cobaia Do caso de uma cobaia Deve servir É... Não Caso de uma fuga Gente, eu não sei ler De fuga de uma cobaia deve servir O único problema é como chegar lá com essas coisas a solta Preciso pensar Não posso desistir Tenho família Eu consigo Tenho que conseguir Por eles O roda um é de boa? Um roda de boa? Um eu baixei no Playstation Eu É um É um amigo É... Preciso abrir aqui para ir à central de comunicação Isso precisa de energia Moço, vem numa chave aí Você não tem nada? Cadê o resto do jogo dos ratos? Falta terminar tanta coisa, amigo O Cuphead O dos ratos Preciso jogar também O... É... Os brasileiros também O da Gabi O Shield Maiden Que eu estou doida para jogar também Só que está difícil Mas é um dia de cada vez, né? Vamos terminar esses Que já é uma... Uma vitória Já está no meio Mas eu não lembro de nada Eu vou ter que começar tudo de novo Eu lembro zero coisas do jogo dos ratos Eu vou ter que começar do zero Deixa eu me perdi Ai, Gótico Queria descrever em palavras o quanto você é linda Mas não sei como Gente, eu não sei lá Por que você é tão linda que me deixa sem palavras? Obrigada, obrigada Você já escreveu o seu livro de elogios? Eu estou esperando Eu estou esperando Eu estou esperando Esses dias eu vi uma moça no YouTube Dela, tipo, ela era ruim de cantada Eu me identifiquei tanto, sabe? Chegaram a pessoa e falaram assim Nossa, se o brilho da sua testa fosse um sol Eu estaria queimada, sabe? Só que aí você não sabe se é um elogio ou não Porque ela te chamou de sujo Mas é coisas assim, entendeu? Eu não sou boa nisso Não sou boa nisso Esse é o melhor desempenho nos jpeus antigos Obrigada, amigo Depois eu vou dar uma olhadinha Deixa eu abrir aqui no outro PC Pra eu olhar depois Pronto Já cliquei no link Obrigadinho E aí eu acabei de ver Boa notícia Nossa, eu vi a notícia primeiro E vi que era boa depois Parte, né? Gente, eu não me perdi Eu estou fechada Mostrando que eu não quero me vender chave Nossa, você tem chave? Eu sei que você tem chave Eu sei que eu não tenho dinheiro Mas eu te pago depois Ah, tem outro caminho Espera, eu vim daqui, não vim? Deixa eu me perdi Ah, salvou o jogo Então eu não vim daqui Sabe? O que der bom A gente faz uma live na cozinha Fazendo comida Aí a Ayla vai ser a minha ajudante Essa aqui é a bagunça que ela faz É legal É muito da hora Ela enfia a mão na água Depois Enfia a mão na farinha Aí ela prova Aí ela amassa a massa Aí ela come Aí ela joga em você É muito divertido Ela te morde É muito legal Ela rosna Ela abre as geladas É muito incrível É muito incrível 9 de abril Finalmente criei uma nova vida Eu chamo de regenerador Sua capacidade metabólica é incrível A menos que os parasitas Que residem dentro do organismo Sejam destruídos Seu tecido pode se regenerar indefinitivamente 10 de abril Ao examinar o corpo de comamíria biosensora Pude confirmar que os parasitas Se comportam como órgãos vitais para o hospedeiro Quase como se tivesse vários corações Minha nova criação é basicamente mortal Até o próprio Dr. Frankenstein Teria vontade de me cumprimentar por esse feito Dia 13 de abril Compartilhei minha conquista Com aquele meu colega pretencioso e arrogante A cara dele ficou branca Depois ele começou a escrever algo em seu caderno Achei que ficaria impressionado Mas ele teve coragem de querer me avisar Quais eram os perigos Como ele é idiota Está tudo sem controle Data nenhuma O sujeito ficou descontrolado E escapou De seu tanque criogênico O idiota No fim das contas Era eu Viu? Toma Toma Ele 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 Sai 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 Ih rapaz O leão pegou a maleta Sai Ai Sai Sai Eu corri Referências Referências Uau Eu ia falar James Bond Mas não é James Bond O nome do homem Como é que é o nome do homem? É David Jones Foi quase Vai Só foi ao contrário Quase David Jones Uau Uau Gente eu me perdi de novo Eu não peguei a chave Eu voltei e não peguei a chave Ô Pudega Eu não posso atirar daqui não? Tem que descer mesmo? Eu estou com a mira? Eu não lembro Estou né Uai O tanque sumiu? Uai Uau Não vou gastar minhas balas não Esse tanque não quebra? Tanque bom né Ele sabe Tudo de Resident Evil Ele sabe Ele sabe Ele sabe Ele falou que o Kratos vai estar no set Mentira o set já me assou Pode ser Ele vai fazer piada Ele é a referência Ele é o próprio Resident Evil Eu não sei Eu esqueci Mentira Meu pirata favorito é o Capitão Jack Ai Eu estava desenhando você Meu moço Perdão Perdão Ih rapaz Pera aí Pera aí Pera aí Ih rapaz Bicho correu Bicho correu Bicho correu Tutorial de spray Etc É ele falou né Que no Onde ele falou Onde ele falou que o Esker ia estar Ele manda muito Pô Ele é bom Ele é bom demais Ele é o criador de Resident Evil Né Ele não fala pra não Vazar né Pra ele poder comprar pão na rua Sem os fãs pararem Eu tenho 3 balas E 3 alvos Será que eu consigo? Eida Para de respirar Eu tenho 2 balas Não só Eu tenho Não tem Sem nada Ou por que que eu não guardei munição né Sai outro Vou ter o triagem Como se eu explico Nesse jogo ele tava certo Quem é louco agora É verdade É verdade É verdade É verdade Não deixa Que bicho chato Moço Pera aí Só um minutinho Eida Para de respirar Nunca te pedi nada Ai 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 cara Você nem pode me deixar a chave Ai meu louco Ai que tá quebrado Ai o Leon já passou aqui Eu acho Passou? Esse é um montão Mais difícil De matar Depois eu coloco Tudo pro pé De espinho Pra matar E acessar Rift É ele é muito chato Ele fica Ele fica tipo Minhoca Ai depois Ele fica todo Assim Ai você tem que acertar E eu já Já erro Normalmente né Já tem aquele Probleminha De errar Né Já tem aquele Trequinho De errar Ai 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 Ó o Leon Passou a mãe Tudo Levou tudo Levou a chave Como é que eu vou sair Agora Que isso Que isso Que isso Tá Tem item Aqui Mas é grosso Você Deselegante Tem nada Aqui Eu vou embora Sou obrigada Não Foi ele Que falou Também Eu já não Enxergo Eu já não Enxergo Não Ah Foi ainda Pior Quem que Falou Meu memória Anda muito Meu memória Anda difícil Chuta Quem falou Se mandar No PV Tá Porque eu Não sei Gente Já cantou Para Para Ai Eu não Quero usar Assim De graça É tão Difícil Foi o Resident Evil 4 Que falou Foi o Resident Evil 4 Ele mesmo O próprio jogo O próprio Resident Evil 4 Falou Gente Eu vou ter que usar Eu vou Eu vou Como é que Você tem alguma chave Não tem Não tem Ele virou Ele virou Ele virou Ele virou Ele virou Ele virou Eu não Eu não me lembro Sai 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 Tem Não vai ter Podia ter uma cura Seria tão legal O jogo Se você me desse Uma cura Seria tão Legal Calma Para Leida Leida Não Leida Não para Se não Meu Deus Eu fui Eu fui Muita Eu fui Muita Arrasta Para cima Eu vim Aqui Eu não Lembro Não Eu não Vim Eu preciso De cura Tá Agora Eu consigo Passar Para onde Estava Dando Choquinho Lógico Que ia Acontecer Isso Mas Eu não Enxergo Assim O jogo Eu não Queria Usar De graça Eu não Enxergo Eu não Estou Enxergando É Normal Ah Eu vou Pular Aqui Se é um buraco Não é um buraco Eu não Enxergo Eu não Enxergo Eu tenho Coisa Para fazer Coisa Não tem Coisa Para fazer Coisa Eu vou Assim Pelo menos Enxergo Preciso de um Ar-condicionado Dá um Aí Cara Eu só Tenho Um Tá Mas Assim Dependendo Do preço A gente Pode Assim Alugar Tá Aceito Fazer Negócios Mentira Não aceito Não sou Louca Não sou Louca Não sou Louca Eu preciso Eu vou falar De preços Mentira Não sou Louca Nossa Acho Que eu Derreto Acho Que eu Fico Igual Frangaçada Com Batata Sai Louco Ai Que agonia Sai 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 Esquisito Sai Sai Esquisito Eu te salvei Um agradecido Sai Coisinha Esquisita Sai Sai Bagulho Gente Moço Peraí Moço 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 Um frangaçado Com batata Eu já passei Aqui Gente Eu não Lembro E olha Que eu nem tomei O remédio Ainda Ai Gabi Bom Eu já to tensa Eu já passei Eu não sei onde eu to Eu peguei os trecos Que era pra pegar Não Eu peguei Era isso Gente Eu não lembro Era isso Deve ser Aceito Meio Nossa Isso me lembrou Uma foto Que eu vi Uma vez Que tipo Era um IMB E aí Tava escrito assim Falaram que tinha Acondicionado Aí Nos dois quartos Aí Eles pegaram o quarto Né Aí eles cortaram Tipo assim A divisa do quarto E colocaram Acondicionado no meio Aí ficou meio Num quarto E no outro Eu achei engraçado Tá calor Né Ô Tem alguém Round Quem é Que tá Round Aida Eu vou te dar Remédio Aida Gente Eu tô muito Mal de tudo Eu tenho que voltar Agora Não é Ué Eu tô Louca Colocou um ar E o outro Adicionado Você viu Foi inteligente Mais ou menos Né Porque não ficou Nenhum Nem o outro Né Mas um ficou Com um ar E o outro Ficou condicionado Eu já tô perdido Ai que bonito Eu já tava com gripe E hoje foi Eu tô atestindo ainda Melhor as Gabi Nossa Peguei gripe Nesse calor Nossa senhora Deve ser um trem Deve ser um Deve ser um dos trem Eu preciso de vida É possível É possível o jogo Olha Olha Um freguinho Assado Só que a gente Tá falando De um Assado Opa Um peixe Come Cadê o peixe Ai Bença Nossa Dava pra abrir Aquela caixa Nossa Já era Sai Tá Passei É o que importa O importante É o que importa A Mas isso é muito chato Vou voltar pra cá Rápido ainda, rápido Eu vou voltar Porque eu deixei item E o meu lado zelotinho Fico extremamente agoniado com isso Pronto Ai, louco Ele atira Moça Não carrega agora, moça Faz estranho com ele não Eu vou morrer Não vou não Eu vou, eu vou Eu não vou Onde é que eu tô? O atleta deve ficar cheio de anúncio Nossa, não veio dano à toa Eu apertei o botão errado Não vou usar Porque não é Um de quarenta Um de quarenta Devo estar em algum lugar Não 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 Eu vim daqui Moço Preciso muito de ajuda, moço Coisa feia Tem interesse no que? Eventos estreco Eventos estreco Nossa, tinha esquecido da missão Nem vi, na verdade É Tem coisas Que o dinheiro não compra Não, moço Calma Eu quero Ah, eu vou usar o que eu tenho Se ficar barato O problema é dele Tá bom Vai ser isso mesmo Eu vou estar na base do picolé Gelo raspado Nossa, eu vi uma receita muito boa Muito boa Você pega cubos de gelo Bate no liquidificador Aí você pega um saquinho de gelo Você coloca Você pega 120ml de água Gelada Aí você coloca Mistura tudo E põe no freezer Deve ficar bom Eu vi Eu vi em algum lugar Esses dias Eu vi Eu juro que eu vi essa receita Eu falei Nossa, eu preciso fazer Eu preciso fazer Moço de gelo Moço de gelo Deve ser bom Eu falei Nossa, isso aqui deve ser bom Eu só não tenho gelo No pacote O gelo em saquinho Eu não tenho Saquinho de gelo Eu não tenho Saquinho de gelo Pode ser a diferença Entre a vida E a morte Estamos começando A entender Seu gosto Agora, moço No fim do jogo Vai ser isso, então Moço Eu não queria fazer isso Mas eu vou ter que Não vou fazer Vou fazer Boas viagens Eu vou sem cura mesmo Eu vou sem cura mesmo Ai, eu apertei Ai Tá Eu apertei o dedo Do gatilho Sem querer Eu achei que tinha sido Eu duas vezes Mas não fui eu Atualizar Meu amigo Atualiza é tudo Eu tenho mania De atualização É o meu defeito Eu atualizo demais Tudo que tem Pra atualizar É drive É o sistema É É o Tudo Parece, olha Atualizar Eu clico Fico três horas No negócio atualizando Mas eu clico Me dá agonia Saber que tem Uma atualização E eu não fiz Ah, que meigo Eu vi uma Que era Dois quilos de água Meio copo de gelo raspado Dois colheres de água Lasca de gelo a gosto Bate tudo no liquidificador E fica homogêneo Aí foi três minutos Essa é bom Essa eu preciso fazer também Porque Essa tem receita Essa tem os ingredientes Essa aí dá pra eu Dá pra eu ir atrás Estão falando em receita O queijo Já acabou E Minha mãe hoje Conseguiu sair Aí ela trouxe mais coisa Pra fazer queijo Porque sai muito mais barato Você fazer o queijo Do que você comprar o queijo Queijo branco Sabe aquele queijo Minas? O que eu ia fazer? Eu quero fazer munição De pistola Eu quero fazer munição De Vou ficar querendo também Não tem problema Ah, moço 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 Cadê o moço? Gente, cadê o moço? Não lembro Cadê? Cadê ele? Gente, eu não lembro Cadê ele? Gente, eu acabei de ver o moço Não é muito sorrateiro Mas vai ter que dar Ah, o homem do queijo Passou esses dias Mentira Faz tipo uns Três semanas Mas ele tava sumido Eu ia tomar banho Aqui hoje A instalação na torre de rádio Sensível Na ilha Enfim, terminou Agora podemos monitorar Interceptar atividades De organizações hostis Tá bem Como as agências De inteligência Dos Estados Unidos Com ela Podemos ouvir tudo Vamos usar isso Para juntar dados E planejar o dia Do sequestro Assim nosso sucesso Será garantido Vamos mostrar ao mundo Todo Como a segurança Daquele país É só fachada Jack Krauser Pois é Pois é Mas ele apareceu de novo Acho que os negócios Tavam meio fracos Né, tadinho Um calor desse Ele vai chegar Com queijo Coitado Ah, temos queijo Em cubos Queijo Em rodelas Queijo Em fatias Aí ele abre a caixa Tá tipo Um queijo só Gigantesco Derretido Borbulhando Na caixa Sabe, coitado Acho que não ia dar muito certo Acho que não ia dar muito certo Deixar a coisa para trás Deve ter deixado, né Em algum lugar Eu estou voltando Não estou? Ai, que bom Consegui voltar Voltei sem querer Moço Esqueci de vender uma coisa Tem interesse no quê? Em vender Lixo ou luxo Não faz diferença Já nada mal Não Pronto Pronto Suco de queijo Ai, que bom Oh, suco de queijo É um queijo, né Não é nojo Depende Porque você precisa coalhar o leite Então Acho que não deve ser agradável Porque tipo assim O queijo que eu fiz Você ferve o leite Aí você não deixa transbordar Eu deixei Óbvio Porque o leite foi mais rápido que eu Mas foi só um pouquinho Foi só um pouquinho Aí você pega Desliga o leite Estão anotando? Estão anotando? Ok Aí você desliga o leite E aí você coloca o suco de um limão inteiro no leite Que ele vai coalhar Aí você mexe Isso com o fogo desligado, tá? Tá? Ok Estão anotando? Ok Ok Aí você vai colocar ou em um pano de prato limpo Limpo é importante Ou é... Ou num pano de prato limpo Ou num outro trequinho assim Que dê pra coar Sabe? Aí você coloca ali pro soro sair Né? O soro do queijo vai sair Daí quando sai um pouquinho Você coloca uma pitada de sal Estão anotando? Estão anotando? Ok Aí você coloca sal E um iogurte Daqueles sem sabor Sabe iogurte sem sabor? Com licença Vocês colocam o iogurte Vocês colocam Aí vocês misturam Mistura bem E aí você vai cobrir E colocar Na geladeira Por Três horas Pra escorrer bem O soro Do queijo Depois de três horas Isso, anota Ele vai tá no ponto De você enrolar Aí você pega E enrola igual um brigadeiro Né? Você pega ele com a colherzinha Põe na mão Faz bolinhas Bolinhas Aí você pega o azeite Tá? Peraí Aí você pega Você põe num potinho Você pega o azeite Coloca E aí você coloca Os seus temperinhos A moça Na receita Ela colocou Um alho Um alho inteiro Né? Essa casca Colocou É... Cebolinha Colocou Pimenta Calabresa Só que como eu não tinha Essas coisas Eu coloquei Um alho Coloquei Orégano E uns temperinhos Ficou bom No outro dia Deu bom Com a raça Da cebolinha Verde O azeite Tem que ser vir O azeite tem que ser virgem O azeite tem que ser virgem Pra pegar o gosto Né? Pra Dar aquela emoção Ali no queijo Né? Isso Cebolinha verde Cebolinha verde Aí você coloca E deixa lá Aí vai pegar O saborzinho Aí depois Você põe a bolinha No pão Ou na torrada Ou na bolachinha Aí você espalha Né? Com a colherzinha Tá bom, né? Aí você põe ali Joga o azeitezinho Por cima Que fica no capricho Minhas tias comeram Mandei uns três Com a mão de a nossa Comi dois E aí eu acho que tem mais dois Me esperando pra comer já Outra virgem Mega virgem Ou redpill Não, redpill jamais Estraga a receita Estraga Azeida na hora Na hora Tem que ser o extra virgem Qualquer um Um azeite ali Tá? A gente usou o da promoção Funcionou O da promoção Funcionou bem É a moça É uma moça Segurando uma azeitona Na estampa Não sei o nome Não sei o nome E aí foi isso Redpill é vida Misericórdia Uma, uma Tô fora Escolha é fácil Parceira Sim Posso ajudar com algo mais? É um prazer negociar com... Não, tem que ser da promoção Promoção é bom Promoção é bom Aquele mais barato O mais barato também não, né? Se você tiver condição de comprar o melhor Azeite mais gostoso Que aí você pode usar Aquele azeite temperado Pro próxima remessa de queijo Que você fizer Porque o queijo acaba rápido Tá? Próxima remessa Você põe ele também Não tem problema Não tem problema Inseto Aqui Precisa matar inseto É isso É super facinho E aí você vai Você faz o queijo Né? Aí você espera três horas Três horas que você espera Você vai Faz uma outra coisa Né? Você pode assistir um filme Até dois às vezes Você pode assistir três episódios De uma série Você pode dormir Né? Aí vai sair ali Todo sorinho do leite E pronto Perfeito Muito satisfatório Olha O rendimento Depende do tamanho Das bolinhas Que você vai fazer Eu fiz bolinhas médias E pequenas Não Eu fiz bolinhas médias Deu uns Quinze Umas quinze bolinhas Umas quinze bolinhas Eu não sei o que eu tenho que olhar O que eu tenho que olhar? Ué Ah Ué Tô falando que é pra cima Mas olha pra cima Ah tá Uma torre de rádio Isso Depende do tamanho das bolas Isso Isso Aí pode acabar mais rápido Pode acabar mais Né? Depende do tamanho que você fizer Mas por exemplo As bolinhas médias Que eu fiz Dá um pão Aí é gostoso Colocar assim Um azeitezinho Inclusive Deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó Que a nossa amiga Que a gente Que a gente Mandou os três queijinhos Ela é amiga chique Sabe? Eu não sei se vai dar pra ver Ó A gente mandou os três queijinhos Com azeite Né? Pra dar aquele tchan Pra poder jogar o azeitezinho Por cima E aí As bolachinhas Tá vendo? Aí esse é o tamanho do queijo Ah E eu coloquei uma folhinha De manjericão também Da horta Ó Vai ser com um bolachinho Ó É bem gostoso Bem gostoso Ó Dá pra ver nada, né? Mas é isso Olha as médias de um pão Mas qual pão? Quero tentar Um pão carteira Um pão sapato Não A gente tem o pão carteira A gente tem o pão de leite Mas qual que é pão? Qualquer pão Mas aí depende Do tamanho das bolinhas Né? Porque você espalha Que povo violento Que aí Você espalha E Fica tipo Textura de De ricota Sabe? Quando você espalha ricota Tipo isso Fica textura de queijo branco Ai Então ele fica igual Um creme cheese Não Ele não Ele não Fica Não fica Molinho Ele fica tipo Uma ricota Sabe? Tipo assim A textura dele É de queijo Como você achou No tipo Teco Eu não sei O tipo Teco te recomendou Para mim Ele falou Olha Siga O Gabriel Lopes Aí Apareceu A sua arte Do sapinho Sabe? Que é a sua arte Do sapinho Que você usa No Discord Aí eu falei Eu conheço Essa arte Aí eu cliquei Para ver E era tu Aí eu falei Eu vou seguir Aí fica aparecendo A minha timeline Aí eu falei Uai Eu vou curtir Isso? Morri, né? A gente pode parar Tá? Deixa Fui Cezé Lutinho Fui Cezé Lutinho Fui Cezé Lutinha Peraí Seus próprios Jotan Agora Aí ficou Aparecendo As artezinhas Aí falou Acho que A Debs Ou é A Eu não sei Se era tipo Tipo quando aparece Pessoas que Em comum Aí eu acho Que era Debs Ou era Ele Alguém te seguia Aí eu falei É É É É Gabis Já vai embora Já lia os trem Eu vou embora Não posso Uma torre de rádio É pra lá Que eu tenho que ir Aí foi Aí foi Morri Morri Né Errei 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 Opa Já vai embora Eu tenho Eu tenho Uma granada Eu sou Segura Ô Bodega Discença Vem meu curido Discença Viu Não sei Por que Gato Segura Errei Deixar Passar Do grama Que saco Morri Né Ai que dó Não dá pra fazer Gambiarra Tá Botar um chicletinha Ali Pra ver se Se ajeita Se gruda Um super Bom Um Papel Dá pra fazer Uma gambiada Um Durex Vamos Seus Bodega Oh Oi Que morro Essa Bodega De Bicho Oh Tem fogo Fogo é luz Jogo falho Jogo falho Era pra ele Morri Agora Ciro No No Vim Luminho Morri Na hora Olha lá Toma Mas Que cara Chato Que mala Que mala O que eu vou tirar Aqui Mas eu não sei O que isso faz Se funcionar O que importa Será 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 oi você tá boa amiga você tá bem assim belo tiro você gostou é isso que foi a primeira intensiva tá peraí 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 não tá valendo café com leite café com leite e aí o ruim aí e aí ainda porradeira você viu é só o pé na cara e só com o olho vem, vem seu zé, vem, vem ai ele veio uai, deixa eu respirar, calma ai eu não lembrava como era jogar videogame, emocionante né que loucura, que loucura talvez você procure um vídeo pra comprar é cara, começa? para louco, para louco, para para se a game é uma... é emocionante nossa eu não lembrava hoje eu não vou ter descanso mesmo sem nada não sei ainda tá difícil né eu não sei o que eu tô fazendo eu não sei quando eu vou eu não sei, eu não sei eu não sei eu tenho vida? não tenho né ai eu não sei ai 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 ai!!!! Ui É Com Deus, né Beijinho Beijinho Com sono Com fome E fome E sono Mas tô bem Tô bem Mas eu penso daí Que os grandes saltos Ele tropeçou no teclado Assim É aquele famoso ditado Nossa, que o pica Mas não cai Né Eu acho que essa Eu acho que essa É o importante Vai comer então Ai, mal preguiça Eu vou já Eu vou já Eu vou já Olha, eu cliquei o botão Eu cliquei o botão Jogo mentiroso Ai, eu acho que eu já tinha clicado Eu cliquei de novo, né Foi meio burra, né É, moço, vai Isso, obrigada Deus faz, Deus faz O que é isso Vou comer um pão Com queijinho E um cafézinho gelado Cremoso Qual pão Não sei qual pão foi comprado Mas eu sei que tem pão puma Pão headphone Qual é o pão de queijo Não, é que eu fiz um queijo Eu fiz o queijo Você tem noção Que eu consegui fazer um queijo Isso é incrível Um queijo Nossa Eu fiz o queijo Você sabe a noção Que é você fazer um queijo Você acha o que Eu pensava assim Nossa A vaca já dá o queijo E não Dá pra fazer o queijo Isso é muito legal Era isso É Eu fiz queijo Eu fiz café cremoso Eu fiz Eu tô cozinhando Quando eu tô bem Eu consigo, sabe Aí é uma delícia Porque pra mim é uma terapia Deixa eu falar pra psicóloga Certa Ô amiga Eu não tenho pedido Pra ver a comida deitada não Levar a cozinha pro meu quarto E não É muito nojento Vai parecer Vai parecer que eu não tô bem Vai Vai me embarar Tá Me perguntar Ô eu tava vivo né Foi tudo Eu ia fazer um queijo do zero Do zero? Mas como assim? Não tem como eu fazer o leite Se tivesse eu ia ficar meio preocupada Se eu fizesse leite Eu ia ficar um pouco preocupada Eu ia ficar preocupada Não sei se Né? Certo Ponto da minha vida Não sei se é tão bom assim Fazer um leite Um queijo do zero Né? É tudo que eu estou De querer Olha Eu acho que Acho que Acho que é bom esperar É Então Acho que é bom né? Né? Leite Leite é barato A gente vai ali no mercado Pega ali e já tá bom né? Pega ali e já tá bom né? Dá pra fazer do passo um Não dá? Não dá pra fazer do passo um É Não dá um certo medo né? E havia muita responsabilidade Junto com o queijo Mas que eu não Né? Não tô pronta no momento da minha vida Né? Leite de burro Nossa Ô Esse assunto de queijo me lembrou uma vez Minha mãe me levou no pediatra Quando eu era bebê E aí o médico falou Olha Adriana Não dá leite de vaca pra sua filha não né? Ela é muito Eu era bebezinha Ela é muito pequenininha Não vai dar leite de vaca pra ela não Aí a minha mãe andou pra cara do A minha mãe andou pra cara do médico Falou assim Mas eu tô O meu eu posso? Aí o médico andou pra cara da minha mãe E falou assim Adriana Desde quando tu é vaca Adriana Desde quando tu é vaca Claro que pode né Adriana Só na vaca Ai ai Espero que eu faria exatamente a mesma pergunta Eu acho E eu ia ter crise de riso depois Isso é meio Ia ser meio difícil Com grande Desengrado Exatamente Pera Existe mesmo Queijo bura? Se DH bateu Mas existe mesmo? Nossa Eu não sabia Existe queijo de tudo É verdade né Existe até leite Leite não Tem leite vegano É leite de amêndoa Existe até leite vegano É Leite de porco é forte Sério? Eles ordenham as amêndoas É Eu não sei como é que é Eu ia falar plantação Mas não é plantação É Não sei Não sei Rebanho Não sei como é que é um remando Rebanho 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 Barraçagem de gorduroso Então deve ser bom Passeio do queijo né Eu acho Gente eu me perdi É normal Mas é muito tranquilo Fazer Assim Eu não sei como vai ser os outros Os próximos queijos Que eu vou fazer Mas se saírem como esse Uma amiga nossa Falou até pra eu vender Porque o trem ficou bom Né Não sabe Eu falo com o moço do queijo Falou Moço Vamos fazer negócio Você vai na rua Vender os queijos E eu faço os queijos Pra você vender os queijos Aí a gente divide o orçamento Né Né Ou eu coloco uma Amazon Só que eu acho que Não vai derreter no correio Né Não vai ser bom Né Não vai ser Eu vou fazer o queijo Em vez de fogo Oh deve ser bom Porque todo cogumelo É gostoso Quer dizer Não todo cogumelo Eu nunca provei tantos cogumelos Assim na minha vida Mas eu amo cogumelo Nossa Aquele Shimeji Da comida japonesa Nossa Olha Chega o babo Shimeji É Champignon Eu tenho vontade de provar Aquele cogumelo grande Que vende pra comer É pra comer É de comer De comer De comer Sabe Que parece Nossa Parece muito bom Você recheia com coisa É uma larva Que fica Fermentando Ai Eu já não sei se eu Ai Eu já não sei se eu É Ai Eu já não sei se eu iria não A larva Eu tenho trauma Tenho trauma de larva Agonia Sabe Tanto cogumelo Comestível É verdade Eu já tenho que ir pra onde Meu Deus Questão de cogumelo Calma Eu li esse Calma Você não tá Com a mesma mensagem Agora que eu vi Eu falei Ué Mas eu já li Não Mas eu não li desse Não Mas eu já li Eu buguei Ué Mas eu li do rosa Né Porque tá um nome rosa O outro Tá verde Tá um shrek Ai um shrek Ué Mas eu li o rosa Mas Mas Eu buguei Eu buguei Onde é que eu tô Falou que dá pra subir Ah Eu tô muito perdida Eu era perdida assim Em outubro Calma E munição Comestível Mas só uma vez Não Eu era mais Ai que bodega Viu Achei que tomando remédio Depois da live Ia ser melhor Eu ia ficar mais esperta Não funcionou Eu devo ficar preocupada Eu devo me preocupar Ah aqui eu não vim Aqui eu não vim Eu sou Zé Lutinha Eu não teria deixado isso pra trás Né Não teria Não teria Pô tem uma munição aqui Em algum Ah Tá Tá Não Eu vim aqui Hã Nossa Já já tô assistindo A maratona do Alan Jogando Eu ferrei né Não jogando Me ferrei É Jogando Silent Hill né Ah Tá Eu fiquei assistindo Eu fiquei pensando Nossa senhora Eu não sei se eu teria capacidade Qualquer vez eu penso no Império Romano Olha eu penso com menos frequência Do que eu penso na grega Né Oh Falando em coisas assim Antigas Vocês viram que na Islândia O chão abriu O asfalto abriu Saiu Começou a sair É Né mormaça Não é fumaça Como é o nome É Fumaça Não é Não é fumaça Enfim O vulcão entrou em erupção E evacuaram toda a cidade E aí o asfalto E o chofre Ai Pô Será que eu consigo? Então Aí Entrou em erupção o vulcão Vou morrer Não Aí Eles ainda estão em abril Sério? O povo do Japão é pra frente De lá e pra trás Daí o vulcão entrou em erupção lá E o pessoal teve que sair Recuaram toda a cidade Acho que tinha Olha Eu não lembro quantos zeros tinha Mas ou era 30 mil Ou era 3 mil pessoas Era 3 alguma coisa Quantas eu já vou ficar devendo aí De tá lembrando, tá? Eu vi essa notícia de manhã Eu lembrar agora Vai ser difícil Mas foi por ali Não Era Começava com 3 E terminava com 1 mil Agora eu não sei se era 3 mil Ou se era 30 mil Essa parte da notícia E hoje eu vou ficar devendo Mas A coisa tava feia lá Ai, eu tinha esquecido Como isso é satisfatório Era tipo assim Só que era 1 mil Aí era Começava com 1 mil Começava com 3 Terminava com 1 mil Do vulcão que entrou em erupção Na Islândia hoje Acho que foi hoje Eu vi a notícia hoje Agora de quando foi Mas a coisa tava feia lá Eles evacuaram lá Vejo o império do Romandê É ali Ali do lado Aí a lava tava assim Chuá, chuá Eu não sei se eu teria coragem De tomar leite da porca Tardinha Ela não dá com tanta frequência A leite, né Coitada Eu não sei Eu não sei Eu nunca vi um porco Pessoalmente Então eu fico nessa dúvida Eu nunca vi um porco Eu não colhei um porco Falei Ai que bonitinho Nunca vi um porco Eu nunca vi uma cabra Né Pra falar de lei de cabra Nunca vi uma cabra É Eu já vi vaca Eu já vi uma vaca Eu já vi vaca da criança É O que mais Galinha Já vi Galinha Mas porco Eu nunca vi Cabra eu vi de longe Só Só de longe Só Hoje eu tava vendo Um vídeo Se vocês viram aqui No vídeo Falaram que Falaram que Já foram ver O grupo de São Bucarico Através do único terremoto E já deu O chão Começa a ter vários terremotos É porque O chão Começa Né Tchucu Tchucu A lava mexe Aí o chão Dá uns tremeliquezinhos Acho que é por isso Que racha, né Pois Isso me lembra A cena do primeiro filme Segundo Primeiro Segundo Tem como apagar? Eu quero apagar Eu quero Ah Tá Esse 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 E esse Não Minto Esse 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 Um dos maiores documentários Um dos documentários que existe, né? Um dos documentários Ai Continuamos pesquisando o âmbar da ilha Como vocês viram a flor da antártida que nasceu a flor Nasceu flor lá Fiquei preocupada Fiquei meio preocupada Fiquei preocupada Continuamos pesquisando o âmbar da ilha Estamos começando a entender melhor Mas ainda há muito o que estudar O homem está se provando útil Embora ainda não tenha despertado ele Despertado Ele exerce influência sobre os outros parasitas E o fortalece Calma aí que eu quero arrotar Confundi 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 Boa tarde Estou convencida de que Essa capacidade otimiza o relacionamento entre parasita e hospedeiro Nos nossos experimentos conseguimos recriar isso com uma das cobalhas É um grande feito Agora quero testar a influência dele sobre a espécie superior da plaga No entanto, só as cabeças dos los iluminados Não são hospedeiros desse parasita específico Superior e nunca concordariam Em participar de qualquer experimento Nariz do Pio voltou Tenho que planejar Bem para conseguir voluntários Anabel Garcia Fudeiro Chefe de pesquisa Algo me diz que isso não é uma instalação de comunicação Vocês viram que teve uma Um vulcão que entrou em erupção Só que foi tipo no mar E aí criou uma ilha nova Se não me engano foi Eu não lembro perto de onde Mas tipo não machucou ninguém nem nada Porque foi no mar Só que aí como ele entrou em erupção Ele foi criando uma ilha nova Que não existia Os efeitos do Amber são maiores que qualquer coisa que possa ter imaginado Martínico já foi a cobaia frágil e incontrolável desprezando por nascer deformado Porém Porém depois de inúmeros experimentos ele ganhou resistência e capacidade de regeneração extraordinárias Agora é imune em armas normais Agora as minhas notícias Ele é mais forte Mas a capacidade mental não melhorou em nada Caso ele se liberte Não tem muito o que possamos fazer para apontê-lo outra vez Só os lasers poderosos poderão deter Se eu não surgiria assim A Krakatua 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 Isso não é um passarinho? Isso machucou uma sereia Então Essa é a questão Isso machucou uma sereia O Sebastião Krakatua Não é um pássaro? Krakatua A gente Krakatua não é um pássaro É, não é um pássaro Naturalmente ele é legal de ver Sim O mundo está muito se mudando, né? É muito doido de se ver Né? Tipo É calor, é insuportável Aí ele está se Né? Ele está se modificando É muito doido Como as coisas acontecem Como a natureza vai se modificando Ah não Não tinha morrido? Ah não É o formiga? É o formiga Não é o formiga não Você não parece legal Não é o formiga não Ai que soco Mas está acontecendo algo Ai O governo está escondendo Mas está acontecendo algo É Se essa coisa me pegar É o meu fim É Espera aí moça Eu não sei para onde ir Eu não sei para onde ir Ele vai me pegar Ai Cobaia desconheça Ô bichinho Tadinho É mas O mundo está louco Nossa Eu estou muito soninho Nossa E eu também Um negocinho de energético Energético Baratinho Gostoso De açaí Bom Tomei café De manhã Mas Sabe quando o seu olho está pesado E aí Comecei a fazer live E eu não acredito Bocejo Não sei porquê É vontade de arrotar e bocejo Dois coisas Quando eu começo Eu aperto o botão Iniciar a live Aí me dá Só tamo Quando eu tenho insônia Você não parece legal O energético O energético O energético Que me dá sono É Aquele daquele jogo Sabe Monster Monster Me dá sono Eu não sei se todos Ah gente Eu caminha aqui Eu não vi Mas Tem uns baratinhos Que não me dá sono Que ajuda Mas se eu bebo muito Tipo com muita frequência Aí fica com sono Não funciona mais E não fazia ver o seu senhor Só apagar Ai que nojo A gororoba Eu vou te acarar no susto Que você toma Com o preço Deve ser Deve ser Porque é caro Aí Qual que era o nome Do que eu tomava É Doze conta Tá a lata Não sei Melhor Melhor Ai como que eu quero votar E eu posso Sergar ao mesmo tempo Eu vou tirar a print Calma Nossa Tem um arroto Muito preso Acho que Qualquer hora Eu vou tirar a print É no jeito Mas É melhor isso Que o bicho te seguir É verdade É verdade É verdade Nossa Mas Doze conta A lata Tá muito Cara Oh my Que mala Me deixa Quando eu sair São Paulo Eu não faço Eu não saí de casa Há 35 anos E olha que eu só tenho 26 Mentira Eu saí na BGS No batizado Meus irmãos Mas foi o lugar direto Sabe Não teve parada E quando eu passei No shopping Tipo andando assim No shopping Eu não vi E no mercado Assim Eu não vou Quem vai Minha mãe E eu fico com a Ai que susto Maluco Pô É sala de laser Não é? É Calma aí Calma aí Vai Calma aí Calma aí Parcoo né Parcoo né Ah foi igual ao filme Mas fácil Depois de uma chamada Limão chique Ele vai despertar na hora Tem um gosto horrível Que dói De chá Chá de limão É bom chá gelado De limão Mas monstro Ih Ih Essa parte não era do Leon? Não Quer dizer No antigo eu não sei né Mas Mas No novo eu não lembro É se bem que eu não lembro Nem desse jogo Mas é no Da campanha do Rio É isso É isso Calma Era? Caraca do antigo Eu não lembro Não me lembro Olha a mesa de desenho Ai Coceira Tô no local E conectada ao terminal principal Tô no local e conectada ao terminal principal para servirem aos mais fortes. Não sei o que é o Rodrigo, mas foi pra ilha. É tipo, bosta lá. Preparei uma forma de você voltar à ilha. Não acredito que eu caí. Eu não sei fazer live. Eu não sei mais. Live, eu não sei. Eu não sei. Eu caí. Como é que eu caí nisso? Eu não sei mais. Eu não sei. Eu não sei. Como foi que você disse mesmo? Eu tô falando sério. Eu já devia saber disso, Wesker. Mas você viu como soou? Nem sempre eu sigo as suas regras. Você viu como soou? Tipo, o boss tá lá. Você viu como soou? Era pra eu estar prevenida. Pra eu estar preparada. Tô, não tô. Tá bom. Isso aqui já foi. Era pra ser do Leon, mas foi o meu chão. Me enganado. Seu lacrêmeo, né? Lacrêmeo. Ai, ai. Que mentira. Nem daí o reflexo. Que mentira. O vidro tá quebrado. Nem quebra. Ainda é uma vampira. Onde tem reflexo. O âmbar. Relatório 14. Pesquisa. Meus achados mostram a capacidade do âmbar de fortalecer até mesmo as plagas superiores. Foi uma boa pesquisa. Foi uma boa ideia escolher o Krauser como cobaia. Os outros tinham muitas suspeitas, mas ele tem sede inexplicável de poder que por si só já bastou pra conviver. Vencê-lo. A participar dos seus experimentos. O resultado foram excelentes. Agora o crescimento da espécie superior pode passar facilmente do parasita normal. Sem dúvida ele é uma das pessoas mais fortes que eu já vi. A única coisa a temer agora é o poder adormecido no âmbar. Como me preparar? O que fazer se ele despertar? Não importa. Esses relatórios já não fazem mais sentido nenhum. Adam Sandler veio até mim. A ampola que ele me entregou continua aqui. Eu sei demais. Eu sei o que ia acontecer se ele estar em mim mesma. Se for desafiado ele me mata? Ou é melhor pôr a arma na cabeça e puxar a gatilho? Vai ser uma longa noite. Gente, a gente revelou. Eu me falei que a gente já choquei. Ai, que saco. Já choquei retweetou? Ah, se a choquei falou, é verdade. Eu vou pesquisar. Hoje eu vi que a choquei falou, tá? A choquei falou que ano que vem o sol vai fazer um negócio, né? Os raios solares vão chegar nos satélites e as pessoas vão ficar meses sem internet. A choquei falou. Você achou que falou? A gente sabe o que é verdade.